Eu não minto Pode acreditar Tenha certeza que eu te amo E não me engano É bem maior que você Nesse querer Que me faz esquecer de mim Só lembra você Eu não consigo mais Agir pela razão Fui no hotel te adotou Entregue em suas mãos Bem mais forte que eu Não deu pra segurar Vamos ir aqui atrás Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Queria ter Dois corações Pra te amar um só não dá São tantas emoções Queria ter Dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar E o outro pra te amar também E louco pra te ver Não virá hora de chegar E te abraçar E aí galera Bom dia Está chegando o dia amanhã O DVD Hoje amanhã é 18 de maio Hoje 17 de maio de 2019 Você vê como é que são as coisas A gente não contava Marcamos um DVD até com 90 dias de antecedência Pensando em ser maio Que não ia ter chuva Essas coisas todas E São Pedro Carinhosamente mandou água pra nós É normal Água é bom Deus abençoa Deus está no caminho de tudo Na produção Mas A gente já quebra a cabeça E fica doido Aqui que atrasa a produção toda Agora já é meio dia A gente quer começar 8 horas da manhã Mas é isso Chegou nesse ponto Então está todas as equipes aqui Chegou todo mundo em São Roque E estamos aí agora Com o plano de trabalhar com a chuva também Mudando as expectativas Mas vai dar tudo certo Queria deixar registrado isso aí com vocês Fala galera Eu sou o Cristiano Andrade Diretor do vídeo Do Autorar Filmes Diretor da produção do vídeo Dos meninos Do Bruno César e Luciano Do DVD É uma honra É um prazer Estar participando assim Com a galera De um meio assim De altíssimo nível profissional O Sheldon O Romualdo Entendeu Está sendo assim Espetacular Hoje nós fizemos Estamos aqui Numa visita técnica E foi assim Um dia altamente produtivo Poxa O material A locação É espetacular A gente já fez A pontuação das luzes Nós vamos ter Um excelente trabalho Se Deus quiser Porque O local já ajuda Só tem nego pica envolvido Então essa coisa tem que dar certo E os caras mandam muito bem É isso aí Sou fã desses meninos Há muito tempo Gosto demais São irmãos De coração Um cara que mora No meu coração Primeiramente Vem trabalhar junto Tem que ter energia boa E eu faço questão disso Se não tiver energia boa Sabe assim Incluindo Esses caras viram dois irmãos Já faz muito tempo Que eu venho comentando E ligando pra esses caras Peste de vida Fala um negocinho Linho Comer nobre Vamos fazer um negócio junto Vamos fazer um negócio junto Já faz É com um É com outro E chegou a hora Estou muito feliz Muito emocionado Com o resultado Isso tudo aqui Esse projeto Intimista Elegante Diferenciado E único Assim Com repertório Diferenciado assim A química rolou Solto E eu estou muito feliz Com isso aí rapaziada Vá pra cima Agora é só alegria Graças a Deus Meu Deus São quem ajudou aí Vou ter com essa dificuldade Jocar a energia Mas faz parte do processo Isso aí a gente já sabe Como é que é A gente está muito feliz também Com o Mualdo Aqui pra gente É um amigo nosso E um parceiro Importantíssimo Pra dupla E muita coisa Que está rolando Aqui hoje Se não fosse esse cara Aqui Tivemos a ideia E a primeira pessoa Que a gente pensou Vamos falar com o Mualdo E tomamos todas as ideias E está acontecendo Mas a gente agora está pronta E tem que ser sofrido Né Romão? Tem que ser sofrido E adotem Não tem show Não tem DVD Não tem nada É assim mesmo Agora pra cima Você escolhe Onde começa Eu já escolhi onde terminar Na minha cama de solteiro Que falta de espaço Sobra de amor Vamos quebrar Além do silêncio Aproveitar que o vizinho viajou Na minha cama de solteiro Que falta de espaço Sobra de amor Vamos quebrar a lei do silêncio Aproveitar que o vizinho viajou Fala galera Estou aqui Primeiramente para agradecer Ao Bruno, Luciano, Romualdo A oportunidade de estar fazendo a produção Os arranjos desse projeto Desse projeto Que é o que eu estou falando aqui Está sensacional Nós fizemos uma mescla de regravações Com músicas imensas de muita qualidade E vocês vão poder curtir E vocês vão poder entender o que eu estou falando aqui Está muito sensacional mesmo É um disco que não vai sair do carro das pessoas De maneira nenhuma Eu acho que é uma mescla foda Entre músicas que todo mundo conhece Com músicas de não ter Em grau disponível Com músicas inéditas E o projeto está lindo Gente A estrutura O cenário está maravilhoso Os meninos estão muito preparados Para subir no palco E matar Paulo Hoje Na festa Fazer uma festa Uma bagunça maravilhosa E no final Na hora de finalizar o dever Vocês vão poder ver isso em casa Curtir isso em casa E é isso Vamos para cima Vamos para a festa Vamos divertir Levar a alegria para o povo E vamos embora Vamos para cima Foi fácil não Fiquei mais de uma semana no mesmo colchão Pra quem não passava um dia sem dar o perdido O que será que aconteceu comigo? Até que cigarro eu parei Amigo solteiro eu larguei Eu nunca mais botei o pé na zona Mas estou aqui na porta que desgrama Gravação do DVD para o do César Luciano Chamando aqui meus parceiros Para representar no fogo de chão E aqui nosso famoso queijo canastra Para a galera provar aí também Outras especiarias da nossa culinária Fim massa Nosso amigo Álvaro Dias Então nosso fogo aqui hoje Nós estamos fazendo um leitão Várias costelas de angus Estão defumando aqui Dois cordeiros E mais um porco De quantos quilos? 60 quilos 60 quilos Estamos dando apoio aí para a galera Aqui um cordeirinho está quase no ponto já O queijo do capim Queijo do capim defumando também Show de bola Cerveja artesanal Com fartura para a galera Laotitão São bom Bebida da hora E o rango É nóis Fiquei mais de uma semana No mesmo colchão Para quem não passava um dia Sem dar o pedido O que será que aconteceu comigo? Fala galera Faltando 15 minutos aqui 15 minutos para começar o show aqui Expectativa Gravação E ansiedade São Pedro São Pedro São Pedro Queria aqui falar rapidão aqui Mais uma vez A gente é todo mundo aqui junto Eu queria dizer Reforçar O que a gente sempre fala Da felicidade E do privilégio Da gente estar todo mundo junto aqui Trabalhando com essas pessoas maravilhosas Que a gente tem hoje aqui Do lado E vamos fazer o que a gente sempre fez Pedimos que eu mesmo peço A mesma atenção Todo mundo já está podendo O que tem de ser feito E vamos curtir E aproveitar Desfrutar um lasco Desse dom maravilhoso Que Deus deu para a gente E ele preparou um dia tão bonito Aqui para a gente Hoje Eu tenho certeza Que a gente vai fazer uso Desse dia aqui E vai ser um projeto muito bacana Eu estou muito feliz De estar aqui com vocês hoje Pode ter certeza Amém BCL 1, 2, 3 e BLE! 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 2, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3 e